A Educopédia é um avanço. A Educopédia é para mim tirar de todas as dúvidas. A Educopédia é desenvolvimento no ensino público. A Educopédia é originalidade. A Educopédia é essencial. A Educopédia é educação. É um jeito mais divertido de aprender. Educopédia. Uma revolucionária ideia da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, criada para atender aos anseios de alunos e professores que sonham com uma educação do século XXI. Uma educação moderna, antenada com as novidades da tecnologia do ensino e que acompanha o ritmo intenso da vida atual. Não é à toa que 76% dos alunos da rede municipal carioca acessam a banda larga. Eu fui na Lan House com um amigo para ir adentrando a Educopédia. E acessamos a aula que a professora ia dar no dia seguinte. Educopédia é uma plataforma de aulas digitais colaborativas que incluem elementos tanto para os alunos, as crianças e os jovens, quanto para os professores. Esses professores fazem buscas na internet de objetos de aprendizagem, que são isso. Jogos, textos, podcasts, em que eles utilizam todo esse material como explicação de um determinado conteúdo. Como a gente falou na aula anterior, a gente estava tratando sobre república, proclamação da república no Brasil. A gente vai entrar agora no Educopédia e ver a política dos governadores, o coronelismo e toda a estrutura política do Brasil que vai se dar após essa proclamação, após a república do Estado. Com uma plataforma de fácil navegação, a Educopédia abre um mundo de possibilidades para aulas mais interessantes. As aulas da Educopédia seguem as orientações curriculares elaboradas pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. E cada uma delas vem com um plano de aula, uma apresentação em PowerPoint, porque o professor precisa planejar seu trabalho. Oferece ainda a Educossíntese e o Educocquiz, porque os alunos gostam de desafios. O diferencial do Educopédia é o uso da tecnologia em sala de aula, que dá uma vibração para os alunos. Eles gostam de usar isso e também os jogos, a questão da visualização, não é uma coisa estática como um livro. Quando eles veem a aplicação, facilita muito. E o fato de eles terem acesso à Educopédia e poderem pesquisar alguma matéria no ano anterior no site, com certeza facilita o entendimento deles. Eu gosto de usar a internet para estudar porque é mais rápido, a forma de eu achar as informações que eu quero, é mais prático. Mas não existe recurso virtual que não dependa do recurso humano. O portal é constantemente atualizado graças à participação ativa dos professores do campo e do empenho dos professores educopedistas, que navegam na web, atrás de conteúdos e materiais de qualidade. Um trabalho incansável, que tem na troca de saberes uma de suas maiores conquistas. A diferença é que eu posso estar utilizando a internet aqui e aí, numa aula de Renascimento Cultural, eu acessar um link e eu entrar dentro da Capela Sistina, junto com eles, e a gente visualizar toda a Capela Sistina. O sucesso da Educopédia pode ser medido por uma pesquisa feita com alunos e professores da rede que já usam a ferramenta. Para 61% dos professores, a aprendizagem por meio da Educopédia foi excelente ou muito boa. E 76% deles consideram que a participação dos alunos nas aulas aumentou muito. Para os alunos, o portal veio para ficar. 46% deles disseram que as aulas ficaram muito mais interessantes. E a maioria, 66%, achou a ferramenta colaborativa excelente ou muito boa. É a educação pública de qualidade entrando de vez no século XXI. A utilização dessa ferramenta em sala de aula torna o aluno mais autônomo, mais capaz de obter a informação pela sua própria pesquisa, pelo seu próprio esforço, bem como torna o aluno mais capaz de observar que tudo aquilo é para ele, que isso tem um objetivo bom e permite que ele possa crescer. Agora que botou a Educopédia, todo mundo mais presta atenção, se diverte, porque chama muita atenção da gente. Eu acho que a tendência é melhorar e facilitar o trabalho do professor. Facilitar, utilizar esses recursos de forma que fique mais fácil a compreensão para os alunos de matérias que muitas vezes são complicadas. Mas, com certeza, eu acho que foi um divisor de águas na forma de se ensinar e na secretaria como um todo. A Educopédia, para mim, é diversão e educação, tudo junto. Coisa que eu achava que não tinha como andar junto, mas com a Educopédia tem como. aikaachten quejectom ético inestim Kingston, ok? Ape Ape O que é isso?